Quando eu entrei lá no bórdão e eu vi tudo aquilo, aquela grandiosidade, assim, eu fiquei encantada. Aquela energia, o povo vibrando, não, é uma coisa assim que parece que você já faz parte do negócio. Olhei pra cima e eu vi aquelas alegorias, eu fiquei, boca aberta, muito emocionada, quase chorando, e todo o festival, maravilhoso. Da catedral é o reduto do Fabruxão, do lado esquerdo é o reduto do Garotida, entendeu? Não, você tá bem doente, né? Aí você tá falando, tipo assim, o Garantido faz festa, eles saem nas ruas, entendeu? Eles param, no final é na catedral. Aí o Cabruxão usa a mesma coisa, o boy sai na rua e para lá na catedral. É nossa arte, é guerreira, é pulsante, altaneira, é o espelho do povo, é cultura popular. É o Garantido, esse boy do povo não tem a forma. E aí, meu povo, hoje é a primeira noite do Festival Focórico de Parintins. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, eu e as meninas, nós estamos a caminho e acompanhem por aqui. A primeira noite do Festival, eu achei assim, maravilhoso, incrível. Quando a gente chegou, que eu olhei pra cima e eu vi aquelas alegorias, eu fiquei, boca aberta, muito emocionada, quase chorando. E todo o Festival, maravilhoso e muito emocionante. A receptividade também das pessoas, o calor das pessoas, a energia, foi muito mais do que eu esperava. Eu já esperava algo bacana, mas foi ainda mais contagiante. Vou querer vir todo ano agora, com a Mayra. E vocês estão de parabéns, realmente é pra se admirar e se parabenizar. A gente já estava na expectativa aqui em casa se arrumando, mas a gente só toma a proporção do negócio quando a gente está ali dentro do bombódromo e a gente presencia aquilo, a energia, o povo, aquela coisa toda, sabe? Aquilo parece que entra na gente, parece que a gente faz parte daquilo. Então eu fiquei muito emocionada, eu fiquei encantada por saber que o nosso Brasil é um país tão rico culturalmente e estar aqui no Amazonas, em Parintins, e poder conhecer de perto essa cultura é maravilhoso. Então eu fico, ó, eu tô arrepiada, gente, só de lembrar da emoção que foi ontem, de tanta beleza, tanta energia das pessoas. Me falaram que o boi escolhe você, então isso é absolutamente certeza. Eu não conhecia o festival mais, eu sou lá do Sul. Mas quando eu conheci a May, no Miss Brasil, ela falou do festival pra mim. E eu tive algumas pessoas que vieram pro festival ano passado e falaram Débora, é um festival maravilhoso, é fora do comum, é diferente de tudo que você já viu na sua vida. E realmente é. Eu vim desde casa com essa expectativa de conhecer, mas quando eu vim aqui que eu vi mesmo a tamanha proporção que é. E é um festival maravilhoso. Faltam palavras pra dizer o quão especial foi e tá sendo estar aqui em Parintins esse ano. Galera, no Miss Brasil, energia, é um pariu, eu estou muito, muito feliz, sério, é incrível, é incrível. O que é o Brasil? O Brasil, Brasil! Sério, pra mim é o melhor transporte porque a gente tem aquela brisinha aqui, refresca. Muito legal, muito legal, muito divertido. E o que tem, mas para o povo de fé, é, não falta faturar ninguém, isso aqui é tradição! Muito prazer, isso de concorração, muito prazer, meu nome é... E minha gente! E aí, Dewey? E aí? Tu é garantida, seu caprichoso! Eu prometi que eu só vou definir amanhã, no último dia! Eu também só vou definir no último dia, porém... Quem te arrepiou? Garantida! O povo me arrepiou, confesso! Mas a energia deles é monária! É diferente, é uma coisa diferente, sabe? Você sentia o amor das pessoas, os olhos brilhavam, assim, é diferente! Mas, porém, só vou decidir amanhã, não me complica! Também, só amanhã! Eu vi pelas stories da Mai no ano passado, né? Então eu tinha uma noção, mas eu não imaginava... Não, e é diferente também, né? Porque, enfim, eu já fui para a Bahia do Carnaval e... Não se compara, assim, não se compara! O quanto que você vê de tecnologia, o quanto que você vê de acabamento das coisas, da fantasia, da evolução mesmo... Como eles sabem contar a história, é incrível! Então eu nunca tinha... Eu até falei que eu nunca tinha visto nada parecido! Eu fiquei encantada! Eu tô apaixonada! Eu já quero virar meu que veio de novo! Vamos ao passo a passo, né? Isso aqui é tradição! Bom, gente, que experiência incrível. Tô indo embora agora com uma dor no coração, assim, eu queria ficar mais tempo. Mas foi o tempo suficiente pra marcar realmente a minha vida, assim. Quando eu entrei lá no Bombódromo, eu ouvi tudo aquilo, aquela grandiosidade, assim, fiquei encantada. Quero muito agradecer a Mai por ela ter nos prestigiado, né, por ter vindo aqui junto com as meninas. Também, porque foi assim, foi lindo, foi lindo demais. Fiquei cada vez mais inquieta, né, por saber que tem muita cultura no nosso país que a gente ainda não conhece. Então, agradeço muito a Mai por ela ter me proporcionado essa experiência tão bacana. Então, ó, muito obrigada, tô muito, muito feliz e espero voltar aqui ano que vem. Pra decidir o Boi foi bem complicado, né, porque tem duas opções, assim, né. Tem a técnica, a perfeição, que a gente é impressionada, que é o caprichoso. Porque a gente fica assim, para pra ver uma coisa mais encantadora. Que é aquela que mexe com a alma, com a energia, com o coração, que é o Garantido. Então, com isso é muito movido a sentimento, o Garantido mexeu muito comigo, sabe? Mas assim, os dois Boi têm características específicas que realmente são incríveis. Então, assim, parabéns aos dois, que eu vejo realmente o melhor. E faz a terra tremer, faz a terra tremer, faz a terra tremer. Então, vem...